A família é o que a gente tem de melhor, sem dúvida nenhuma, a gente trabalha sempre pensando na família e eu procuro sempre estar o máximo possível que eu posso junto da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, da minha irmã, da família como um todo, sem dúvida nenhuma, são os melhores momentos e é onde a gente pode mostrar também todo o trabalho que a gente vem realizando como deputado e mostrar que vale a pena trabalhar sim pelas pessoas, trabalhar pela nossa região, eu acho que o reconhecimento da família é fundamental.